Então galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje vamos fazer o tão pedido pesca de peneira Como eu falei para vocês em um vídeo há um tempo atrás Nós não estávamos fazendo pesca de peneira porque praticamente Já começou a virar uma coisa muito monótoma, uma coisa muito repetitiva E eu acho que isso não estava ficando tão agradável Mas a gente tem um objetivo hoje Então vamos pegar alguns peixinhos, vamos ver se a gente seleciona alguns peixinhos E levar para o lago, até porque o lago não tem mais peixinhos pequenos Então vamos tentar deixar um pouco mais homogênea a fauna do lago Além de que esses peixes pequenos podem servir de alimento para o Oscar Ou para o Jacundá que está lá, alguns peixes carnívoros Na verdade alguns não, acho que a maioria ali dentro é carnívora Então esses peixes podem servir muito bem como alimento para eles E deixar uma fauna um pouco mais misturada, mais homogênea Muita gente vai notar ali atrás umas ondas E aí sempre quando a gente grava nesses locais O pessoal pergunta André, esse lugar onde vocês estão é mar? É beira de mar? É perto de mar? Não, isso aqui é uma lagoa O que acontece? É uma lagoa muito grande Aqui é a Lagoa Juparanã Que é a maior lagoa do estado do Espírito Santo Toda lagoa quando ela é muito grande, muito extensa O próprio vento, ele consegue formar essas ondulações Que vocês estão vendo aí o fundo Então é super normal em lagoas muito extensas Talvez muita gente já deve ter visto aí pessoalmente Pescando em algumas lagoas Que são bem grandes E agora é de manhã E está ventando bastante Então assim, peço aí um pouco de paciência Para se caso o vento atrapalhar em alguns momentos Então vamos lá, beleza? Outro grande detalhe galera Tem muito tempo que eu não venho aqui Então não sei como que está aqui a fauna Como é que está para pegar os peixes Não sei se está tendo bastante camarões Ou peixinhos baixos aqui do mato Que a gente vai descobrir agora Vamos dar a primeira peneirada aqui Vamos ver o que a gente encontra logo de cara Encontrar a ducha de mato logo de cara Camarão Camarão Os velhos e clássicos camarões Que a galera sempre vê O Jacundá, né? Cadê o Jacundá? Não Entrou É Jacundá Ah, pronto Jacundá Depois a gente pega camarão para levar E a gente também vai colocar camarão lá Até porque camarão é um ótimo alimento para todos os peixes lá do lago Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para dar uma acostumada logo, não tem? Só o que? Ah, nas bolas Ai, obrigado por virar o que eu quero Doido Bom, camarão é algo muito comum Não em todas as regiões O que nós conseguimos aqui? Conseguimos até uma boa quantidade de peixinhos aqui Uma variedade boa, bacana Só que são peixinhos bem pequenos Exato É... Uma piranhinha miudinha Dois cascudinhos Duas trairinhas miudinhas Que uma delas é maiorzinha Um cascudinho aqui Um cascudo São bem pequenininhos Um levinho aqui Eu poderia até soltar isso no lago Mas... Não sei se vocês vão sobreviver àquela situação Mas a gente pode fazer um teste A gente pode soltar no lago e ver O que acontece A gente só vai descobrir mesmo Quando aquela água do lago clarear Que ela ficar cristalina Que eu realmente consegui deixar ela cristalina E como eu já falei no vídeo anterior Que eu quero usar métodos É... Como falam assim Nós temos né Métodos naturais Sem precisar utilizar filtro UV Vamos ver, favorizar Agora tem um cascudinho Deixa eu ver Tem uns camarões aqui Não vamos preocupar em pegar camarão Não, porque tem muito A gente sempre acaba pegando No fim das contas Bota piranha Estão caçando aqui É um camarão Esse camarão tem bonito O tamanho aqui É, as oscas vão adorar A osca adora camarão Trairinho, julho aí dentro Vamos soltar aí Olha Acho que eu filmei Caramba Acho que é uma piranha maior Interessante Não vai fazer mal a ninguém Aqui, olha Vou soltar lá Vai arriscar Não dá nada não O que pode acontecer Ou ela vai conseguir Sobreviver comendo camarão E crescer Ou Vai aprender a comer ração Vai aprender a comer ração E vai ficar dois dias Para comer um caroche E tem esse também Estou vendo se eu acho Mato Grosso Passando, passando Tens a entrar um cardume Um barbudinho grande Aqui, olha Olha, eu estou com o narizinho, Fabrisa Olha Ah, ele tem que ser levado Olha que ele cresce Tá vendo só Tocunaré, que legal Cadê a Anan, Tocunarézinho Lembra a felicidade Quando a Anan pegou um pela primeira vez Rapaz, era Um filhotinho de Tocunaré O que você já pensou, Dani? Barrigudo Bota o camarão aqui Bota esses camarão aqui pequenininho Porque se ele chegar Nossa, você viu Nossa, você viu Caraca Filmei ainda Acho que dá até para tirar uma tub Olha o outro com o narizinho Olha o André Dois? Ah não, uma trairinha Não, uma trairinha André, acho que ali Dá até para fazer uma tub Para você ter uma noção Pegou muito perfeito Ah, é outro com o narizinho Ah, não deu para mostrar No final a gente mostra Tem uma trairinha Vou soltar lá também Duas trairinhas? Vamos ver se elas não sebrevê Ó, batendo aqui Meio Era que peça, você viu Direitinho? Parece um Oscar Aham, então Achei um peça Eu tinha peça na lista também Vou pensar na avalha Outro com o narizinho Boa Não, estranho Geralmente Se estivesse com a mãe A mãe já teria ido E os filhados já teria ido Atrás Enfim Vou colocar aqui É isso com o narizinho, cara É um carro escudinho No meio aqui As pirainhas junto Aí, ó Pega esse menuzinho Não, tem um monte Não, não sei Tem alguma coisa aqui, ó Opa Vai, filma aí Mostra aí Tá aqui Toma aí Toma aí a tua vira Ai, só que tu viram Uma baule Vai fazer o que com ela? Uma baule Já soltou? Deixa eu nem mostrar Ah, mas depois vai mostrar tudo Então galera Agora, como vocês podem ver A gente já está aqui no lago A gente trouxe o que a gente pegou na peneira E aqui eu deixei separado num aquáriozinho Estupro no narizinho Um nato grosso só que a gente conseguiu pegar E uma piranha maior ali Talvez deve ter outras ali dentro Talvez não, tem algumas outras piranhas aí dentro E nesse meio tempo A gente soltou alguns camarões aqui na beira Jogamos os camarões aí Aí o Oscar Albino Ele veio aqui e ficou comendo Ele ainda deve estar por aqui rodeando Tem uns barrigudinhos ali Que a gente soltou E aí eu já separei logo Esses peixinhos aqui Que é o que mais A galera geralmente se interessa, né? Se tu com o narizinho Muita gente vai dizer Ah André, põe no aquário Cuida deles separadamente Espera eles crescerem Galera, dá muito trabalho É muito desgastante Leva tempo, entendeu? Eu prefiro simplesmente pegar logo Toconareias maiores e colocar no lago O que eu vou fazer aqui simplesmente É pegar tudo que a gente pegou na peneira E colocar no lago Eu sei que aqui tem peixes maiores Que vão predar Predadores possíveis, né? Até dos tuconareias mesmo Porque eles são pequenininhos Mas o que eu quero fazer É colocar os peixes aqui dentro Os camarões E deixar com que As coisas aconteçam naturalmente Quando essa água tiver cristalina, né? Que a gente conseguir cristalizar ela Aí a gente vai saber O que que sobreviveu O que que não sobreviveu E se os tuconareias cresceram ou não Ou se eles foram de fato comidos, né? E a piranha é a mesma coisa Se caso a piranha sobreviver Ela vingar e crescer Depois eu tiro ela Não tem problema nenhum Porque desse tamanho que tá aí E mesmo se tivesse um pouquinho maior Não vai causar nenhum problema pra mim aqui no lago Porque os outros peixes são bem maiores E só pegamos um Mato Grosso, galera O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra pesca de peneira A gente buscando Mato Grosso Eu conheço um lugar onde dá bastante Mato Grosso E aí a gente vai fazer esse vídeo Pra gente colocar um cardume bom aqui de Mato Grosso Bom, esses peixinhos aqui, galera Já tá na água com a água do lago É que separei aqui matando eles É, já vou soltar Vamos deixar isso pro final Vamos fazer assim Se eu soltar agora Vamos deixar pro final É Esses daqui, ó Vamos pegar tudo que tá aqui dentro Camarões Vamos soltar Na verdade eu tava fazendo esse processo Vou tomar isso até mais fácil Vamos pegar a tuvira logo Vamos soltar ela Vamos mostrar a soltura da tuvira Acho que a galera quer ver Um peixe também aqui Complicado, hein? Outra coisa que deve se lembrar, galera É que dentro do lago No fundo tem Lajotas, telhas Que servem de abrigo Além das raízes dos golfos aqui Óbvio que tá esperando Ah, agora é o albino Aí aqui, ó Vamos soltar ela E aí tem Lajota ali embaixo Que elas podem se esconder Agora deixa ela Ter conta dela Então vamos soltar esses aqui Que elas tucunarezinhos Junto com Uma piranhinha E outras coisinhas aqui Vamos ver o que vai acontecer Ao longo do tempo Foi tudo Isso aqui praticamente vai ser um teste Pra gente ver Como que Eles vão se adaptar aqui dentro do lago Como eu falei Vocês vão virar comida Vocês não vão Vocês vão conseguir crescer Eu botei bastante camarão Exatamente Pra ter camarõezinhos pequenos Que os tucunarezinhos comer E até camarões com ovas Né? Pra esse caso Essas ovas Chegarem realmente Aos camarões Derem os filhotes Os tucunarezinhos pequenos Eles comem É... Os tucunarezinhos Exato E aqui Vamos fazer esse procedimento Aqui Tem aqui Vamos soltar Tem aí trairinhas Como eu falei No meio também Só que eu vou mostrar aqui Aqui Trairinha Aqui Tem outra aqui Vamos ver se O que vai acontecer Com elas também Se ela não vingar ou não Vamos deixar aí Vamos ver Opa Cascudinho Opa Cascudinho ali Pronto Agora sim Agora tá perfeito Galera Então galera Isso foi o nosso Pesca de peneira de hoje Espero que vocês tenham gostado Tem muito tempo aí Que eu não trazia Pesca de peneira E dessa vez A gente vai tá fazendo Vários pesca de peneira Trazendo sempre Principalmente camarões Pra cá Porque camarão Querendo ou não Os peixes vão comendo Vai diminuindo a quantidade Então a gente vai trazendo sempre E a gente vai tentar Também trazer Mato Grosso Como eu falei pra vocês E alguns outros peixinhos Não sei Talvez Piabinhas Barrigudinho Bem lembrado Barrigudinho Que é o grupizinho selvagem A gente vai tentar trazer Isso pra cá E galera Só lembrando uma coisa Tá rolando sorteio Lá no meu Instagram Das camisas Bicho do Mato Se vocês querem participar Do sorteio Link aqui na descrição Entra no link Do meu Instagram Aqui embaixo Na descrição desse vídeo E lá vai ter a foto Do post Do sorteio Eu acho que no momento É a penúltima foto No momento que eu tô Lançando esse vídeo aqui É a penúltima post Na verdade Que eu coloquei lá A foto Como vocês podem Eu vou deixar aqui No canto da tela Pra vocês identificar o post Muito mais fácil E então vão lá Leiam atentamente A descrição Do post Pra que vocês vejam Exatamente todas as regrinhas Pra poder estar participando Do sorteio Lembrando São Serão sorteadas Três camisas Bicho do Mato Três ganhadores Três ganhadores Não serão válidos Ganhadores repetidos Deixando essa observação Que tá lá também Na descrição Mas leiam lá Se atentem lá As regrinhas E participam E quem sabe Você não vai estar Adquirindo a camisa Bicho do Mato Beleza galera Então Espero que vocês tenham gostado Daí Valeu Até a próxima E vai ter mais Peça que entender Beleza Fui Obrigado